Olá meninas, sou eu Patrícia Oliveira e estou eu aqui de volta para a minha abertura de caixa da Hiroshima Campanha 3 e 4, meu último pedido dessa campanha Com muito pesar, porque ainda tem muito vestido bonito que eu gostaria de pedir Então meninas, vamos lá? Essa que é a minha caixa, ela chegou ontem, antes de eu sair para o trabalho Fiquei tão angustiada, porque eu queria muito ter aberto ela e ter feito o vídeo ontem Agora que está faltando as revistas, vieram duas revistas da Hiroshima, na campanha 5 e 6 E lá quem esse é, eu e é para você Então, elas não estão aqui porque minhas irmãs já pegaram tudo para elas, né? Para elas poderem ficar vendo, escolhendo suas belezuras Hoje o meu assistente Lucas, Manuel, está me ajudando Espero que vocês gostem desse vídeo Quem não foi inscrito, já vai lá, faz a sua inscrição no meu canal Muito obrigada, agradeço de coração todas as inscritas, um abraço para todas E dá lá o seu joinha que é muito importante, né? Então vamos lá Tem esse vestido aqui no jersey setinado, no tamanho EG Tem este vestido aqui também, no jersey setinado Eu vou abrir todos depois, tá? No tamanho XG Este vestido aqui também, no jersey setinado O tamanho dele é XG Muito lindo esse vestido Esse vestido aqui, vieram dois Um tamanho M e um tamanho XG Eu vou abrir os dois para a gente comparar os tamanhos Tá? E vou mostrar todos na revista para vocês Esse vestido aqui, vocês já viram abrindo caixa com ele Né? E eu já tenho um desse Na verdade, eu comprei um para mim Só que a minha irmã apaixonou E eu tive que ceder para ela Agora eu comprei um para mim também Vem este vestido aqui também, no jersey setinado Tamanho M Quer dar ver uma? Este aqui, no jersey setinado No tamanho M também E este vestido aqui Que é um conjunto de duas peças E casaquinho, não falo material No tamanho G Mas lá na revista eu vejo E vou mostrar para vocês Certo? Veio aqui também Essa encomenda aqui também Que é um brinquinho da Larquinha e Ciel Tá bom? Ele custou 20 reais É um brinco de pressão Minha nota fiscal está aqui na lateral da caixa E agora vamos ao que interessa Vamos abrir os vestidos Vamos pegar a revista E vamos seguir pela revista Vamos ver qual é o primeiro vestido que eu vou mostrar Meninas A campanha 5 e 6 Ela veio para matar mesmo Ela veio muito bonita Eu espero comprar bastante nela Primeiro que eu vou abrir Vai ser este vestido aqui Da Lini Barros Ele é um conjunto duas peças É um vestido com um casaquinho Com elastano Ele é vestido em poliflex Com elastano Eu confesso para vocês Que eu fiquei admirada Com a qualidade deste vestido Ele é no tamanho G Viu pessoal? Este aqui é no tamanho G Eu vou gravar bem rápido Às vezes as pessoas reclamam que eu faço vídeo rápido Mas é para não ficar muito extenso Ele veio este vestidinho Cavado Com o casaquinho Um material excelente Sem comentários Viu? Com o casaquinho No tamanho G Viu? Muito linda As costas dele Ele é da Lini Barros Viu? Quem quiser ir lá na revista E dar uma olhada Esse vestido aí da revista Vamos ver agora Lucas Qual que nós vamos mostrar Acho que este aqui Agora está lá Na parte das Pulsais Esse aqui Vamos mostrar este vestido aqui Primeiro No Gerson Na verdade Eu pedi dois vestidos Eu pedi dois vestidos desses Iguais Aqui nós temos esse problema Olha que eu estou fazendo o pedido Uma vai fazer o pedido Na hora que eu vou ver Eu estou pedindo o mesmo vestido Gosto Esse vestido Grande Gente Muito lindo Esse vestido Olha esse detalhe Desse vestido A manga dele é perfeita Esse vestido vai ficar perfeito Muito lindo Vamos ver qual vai ser o próximo Eu vou dar uma pausa aqui Só para eu poder espichar o vestido Tá ok? Meninas Esse vestido agora É o que eu vou mostrar para vocês Ele é no Gerson Setinado Com elanca Qualidade desse vestido É um Ele é excelente Ele é um vestido No tamanho EG Ele tem a manga dele 3 quartos E esse detalhe Aberto aqui Ele é um vestido Que ficou Muito lindo também Vamos para o próximo Esse é o próximo vestido Ele é também no Gerson Setinado Olha o detalhe dele Esse é do tamanho M Ele é esse que está espichado aqui Com o trespasse A manga dele é uma manga Meio de babadinho Ele tem a faixa E ele tem um babado Bem na barra Ele é um Gerson Setinado Muito bonito Viu pessoal? Muito lindo mesmo Esse vestido é da Avil Vamos para o próximo Este é o vestido Pessoal Que eu pedi dois Que eu falei para vocês Ele é um vestido Em liganete Eu comprei ele No tamanho XG Que é o da Cida E o M Este que está espichado aqui É o XG Ó Vamos contar os palmos Da cintura dele Um Dois Três palmos Minha mão é bem grande O comprimento dele O material Gente Super recomendo Esse vestido Igual eu disse No vídeo anterior Esse aqui é o M Olha que fofo Olha que fofura Né? Ó Uma Dois palmos Quer dizer que o outro Tem um palmo de diferença O comprimento dele É um comprimento bom E o material dele É excelente Recomendo De montão Vamos para o próximo Este é o vestido Da Fabiana Carla Viu pessoal Ele é um vestido De elanca Eu pedi ele No tamanho XG E ele é de Ele é Duas cores Né? Verde com azul Na verdade Eu já comprei Um vestido Desse uma vez Só que eu fiquei Sem ele Né? Então eu estou pedindo Esse vestido Para eu Assim Porque eu achei Ele muito lindo Ele é um vestido Lu Eu falei que ia mostrar Para você Ó Em especial para a Lu A Lu estava Interessadíssima Em ver esse vestido Até vou levar Para ela ver Ele tem a faixa Ele fica fofinho Aqui na cintura Ó Vou colocar a faixa aqui Ele tem esse detalhe Aqui No decote Né? Meninas E ele é muito Demais Eu super recomendo Ele viu Gente Ele é muito lindo Vamos para o próximo Este aqui Ele é um vestido Também no jersey Setinado Com detalhe de babado A manga dele É uma manga Muito bonita Ele tem uma faixa E ele é um vestido Perfeito Gente Também Da nossa querida Fabiana Carla Esse vestido aqui Eu já abri Fiz abertura de caixa Com um desse Uma vez Né? A Cida comprou um E ele é um vestido Também que eu super recomendo Viu? Que é um vestido Que se veste muito bem Muito lindo Detalhe da manga Né? Que a gente Eu valorizo muito A manga do vestido Porque eu não gosto De manga muito Mostrando os meus braços Esse vestido É da Viúva Minhonzinha Né? Tamanho M E vem um tamanho Maravilhoso Excelente esse vestido Beleza? Vamos para o último vestido Este é o último vestido Da caixa Pessoal Ele é um vestido Do Gerson Setinado Com renda Bem perto da gola Vocês podem ver o detalhe Esse vestido É um tamanho XG Eu pedi ele para a Cida O detalhe desse vestido Gente, olha aqui Eu passando a mão nele Olha o tamanho Um, dois, três palmos Mais de três palmos Um pouquinho Vem a faixa dele também Tá? E o vestido Muito bonito Vestiu super bem nela O detalhe dessa gola Tá vendo? Eu gostei bastante De puar Tá usando bastante Então eu quero deixar aqui Meus agradecimentos A todas as inscritas Um abraço a todos vocês Assistam o vídeo Dá um joinha E até o próximo vídeo Meninas Beijo